A nossa convidada de hoje está cada vez mais próxima do PS. Ela não admite, mas está. O PS, reparem, reparem, o PS nomeia parentes para cargos públicos e ela também trouxe a família para a campanha. Olá! Como vai? Também estou cada vez mais próxima do Ricardo. Doutora, na sério, estamos muito próximos. Eu não vinha preparado para isso, Sra. Doutora. Muito, muito obrigado. Escrever aqui coisas para parecer que tem coisas para dizer. Ah, certo. Sra. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo. Se calhar começamos já por este primeiro tema. Deixa-me lá ver. Eu tinha aqui uma... Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver. Então. Já sei. O Passos Coelho. Não sei se viu. Em princípio, viu porque eu sei que é fã dele. Desde pequenina. Sim, exatamente. Ele veio falar de uma sensação de insegurança ligada à imigração. É uma sensação que não tem qualquer suporte nos números das estatísticas. Não há nenhuma relação entre o aumento da imigração e o aumento da criminalidade. Sra. Doutora, não acha que isto de trazer sensações que sobressaltam para a política devia estar circunscrito às da sua avó? Obrigada. Obrigada por trazer a minha avó. Já calculava-se. Já calculava-se. Só que no caso da minha avó não era apenas uma sensação, não é? Era uma sensação que tinha uma lei por trás, que era tão boa ou tão má, que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional também teve a sensação que ele era capaz de ser um bocadinho injusta. Agora, eu tenho uma sensação que o PSD ficou com uma sensação de insegurança quando eu trouxe a Lei Cristas para o debate público. Mas essa é uma sensação minha. Pode não corresponder minimamente à verdade. Sim, eu também não quero estar a insistir neste tema. Vamos mudar de assunto. A Sra. Doutora defende o controle público dos CTT. Não acha que a privatização dos Correios até correu bem? É certo que o serviço é pior. O serviço é pior, às vezes a correspondência não chega. Mas isso significa que há a menor probabilidade de a sua avó ficar assustada com cartas. Minha avó vai estar a adorar isto. Os Correios têm sempre esta coisa boa, não é? As cartas boas nunca chegam, as cartas más chegam sempre. Mas há uma carta que eu sei que chega. Que é a cartinha dos donos do CTT com o cheque lá dentro para o Partido Chega. Aí de certeza que chegam. E eu até me pergunto como é que podemos confiar em alguém que financia o Partido Chega para gerir o CTT de forma eficiente. Acho que é difícil de acontecer. Mas uma coisa é certa. Depois de receber o cheque, vamos ver o André Ventura a defender na Assembleia da República, o que quer que seja, o que os donos do CTT querem. O Bloco apoiou o PS, o PS atraiçoou o Bloco, o Bloco queixou-se do PS, o PS promete mudar e agora vocês que querem voltar para o PS. Isto não lhe soa a nada, Sr. Toro. Uma vez que a violência doméstica é um crime público, não tem medo que alguém possa ir à polícia apresentar a queixa desta vossa relação problemática? Um crime público, por causa do Bloco de Esquerda. Por causa do Bloco, sim. É verdade, uma lei do Bloco. Não, há um crime que foi público e que, e à vista de toda a gente, foi aquele crime que o PS cometeu quando em 2019 achou que não valia a pena fazer um acordo para salvar a saúde porque estava de olho na maioria absoluta. E esse é o segundo crime público que toda a gente viu, nada discreto, que foi a maioria absoluta que deixou o país como deixou. E agora aqui estamos, eu e o Ricardo, falar da minha avó. Porque vai haver eleições outra vez. É. Lá está. E eu queria... O Sr. Toro disse ontem três coisas sobre este último governo do PS. Disse que este governo do PS falhou, falhou e falhou. Falta algumas outras palavras. Sim. Isso não é como dizer mal de um filho em público, não é? Foi o Bloco, ao chumbar o orçamento para 2022, que deu à luz a maioria absoluta. Bonito. Sim. Eu já tenho uma certa idade. Não tenho nada. Tenho, tenho. Não vou lhe para ele. Tenho. Uma jovem. Sabe o que é? Estou deprimida e sim, doutora, porque eu acho que são as primeiras eleições em que os candidatos são mais novos do que eu. Eu não tenho esse problema. Mas ainda assim tenho uma certa idade. Começa a ficar claro que as pessoas da minha geração e mais novas têm empregos a sério e eu continuo a... Eu não vou dizer o que penso sobre isso. Mas a prova da minha certa idade é que às vezes junto-me com amigos para ver no YouTube uma banda antiga, de uns tipos, que, entretanto, já ninguém se lembra, é chamado Gato Fedorento. Ah, esse rapaz era do meu tempo. E há um sketch desses rapazes no mercado, que tem um rapaz de boné a vender umas coisas, muito parecido com o Ricardo, talvez uns aninhos mais novos. E eu lembro-me sempre disso porque acho que a maioria absoluta está para o governo, como o Konami está para uma ameixa. É fruta podre. E acho que temos que fazer tudo para que nas próximas eleições não lhes calhe maracaté ou qualquer coisa. Certo. Sim, se eu bem me lembro, havia todo um vasto leque de fruta podre nesse... Eu não sei se era maracaté, mas era uma coisa parecida com isto. Eu creio que era Farfalha e Konami e Funini em Cátuqui e Maracaté. Maracaté. Este é um daqueles êxitos antigos que... Há uns anos... De nada. Ah, obrigado. Há uns anos a Soutora disse assim, temos de perder a vergonha de ir buscar dinheiro a quem está a acumulá-lo. É por isso que o Bloco está cada vez mais próximo de poder integrar um governo do PS se tiverem em contacto com o Primeiro-Ministro, numa visita a São Bento, podem deitar a mão a 75 mil euros que estejam para lá acumulados. Oh, Ricardo. Eu não sou de intrigas. Sim. Não sou de levantar suspeitas. Mas a última vez que eu pus olhos nesse livro e nesses 75 mil euros, e vocês também, foi neste estúdio. Foi aqui, exatamente. Foi nas mãos do Ricardo. Foi, foi. Não sei o que é que lhes aconteceu. O meu convidado adorou. Ouvi dizer que sim. Ouvi dizer que sim. Mas eu não desminto. É verdade. Acho que é preciso que a sociedade vá buscar dinheiro a quem acumula dinheiro legitimamente. E para isso, a melhor forma é abrir o livro. Proibir as transferências para offshores. Ter controle de transferências para países fiscais. Ter melhores regras de sigilo bancário. Abrir o livro. E que não seja aqui no programa. Exatamente. Já agora queria dizer que eu em offshores não tenho nada. Portanto, não esteja a olhar para mim com essa arguloso. Ontem, a Soutora manifestou-se contra a exploração do lítio. A questão é a seguinte. Portugal tem a maior reserva da Europa de lítio. A nona maior do mundo. Eu pus-me a pensar. Se calhar um filme de piratas que tivesse a Soutora como protagonista ia ser uma curta-metragem. Era muito pequenino. Porque era o tempo da Soutora descobrir o mapa do tesouro, amarfanhava, deitava para o caixote do lixo porque escavar um buraco no chão ia estragar a paisagem. É que isto do lítio é valioso, não é? Acho que Portugal tem para aí no máximo 0,3% das reservas de lítio do mundo. Mesmo se salvasse o mundo, não era Portugal. Não era por nossa causa. Mas eu faço uma pergunta, não sei se ele ia certo para fazer isto, mas faço na mesma. Se alguém dissesse ao Ricardo que havia uma pequena chance de haver lítio debaixo do estádio da luz ou do dragão, aceitava que se fosses buracar o estádio da luz ou do dragão para encontrar lítio, é que na Serra da Argemela são 400 estádios. Conteu um erro muito grave. É que deu-me aí uma hipótese que me agrada. Aliás, se fosse possível começarei a escavar há uma hora e meia, hein? Estava com medo disto. Mas, Serra da Argemela, 400 estádios. São 400 estádios de futebol. Aleatoriamente, eu não pensei, foi um conselho que me vai à cabeça, é metade do conselho de São João da Madeira. Completamente aleatório. Não sei porque é que... Ser uma dica para pessoas que possam ter nascido em São João da Madeira. Porque é que me apareceu. Portanto, eu acho que o verdadeiro tesouro que nós temos para salvaguardar é a Serra da Argemela e a aldeia que fica lá ao lado e que curiosamente se chama barco. Só não é de piratas, é de pessoas. Doutora, temos que falar do seu grande inimigo nestas legislativas. Pedra Brunhosa. Começar por Pedro, eu achei que era pior. Não, não, não. É o Pedra Brunhosa que reclama à autoria do slogan do Bloco, fazer o que nunca foi feito. Vocês puseram isto nos cartazes, fazer o que nunca foi feito. O Pedra Brunhosa diz que é dele. A Sra. Deputada, ao que parece, tem reagido com a ideia de talvez furtar-se a responder. Tem sido isso que a Soutra tem feito. Talvez furtar-se a responder. Está a provocar, não é? Está a glosar outro tema dele que também começa por talvez fú. Ricardo. Está a piorar com isto, está a piorar. É preciso ter calma. Vou dizer uma coisa que eu não sei se paga direitos de autor, é que eu gosto muito do Pedro Brunhosa, não sei se Alguém disse isto. E que o risco de... Ah, pode ser que ninguém nunca tenha dito. Pode ser que ninguém nunca tenha dito. Coitada, acho que não, acho que já disseram. Tem muitos fãs. É sempre um prazer recebê-la. Muito obrigado por ter vindo. Nós... Obrigado a todos também. Muito obrigado por terem vindo. Nós voltamos amanhã. É tudo por hoje. Até amanhã. Muito obrigado. Eu vou ter vindo. Obrigado. 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 Obrigado.